Os pequenos agricultores e fazedores do agronegócio ficaram a saber sobre as medidas necessárias para apoiar a formalização da agricultura de pequena escala que o Programa de Reconversão da Economia Informal na Agricultura AgriPrei está a levar a cabo. Rosária Naenda, da Cooperativa da Mulher Rural, há dois anos já trabalha numa experiência piloto com o AgriPrei. Fala dos benefícios provenientes deste programa. Organizar a nossa documentação, série formal, a documentação para nós era uma dor de cabeça, mas neste sentido, com esta formação do Prei, então, abriu a mente. Segundo a pequena agricultora, do programa não obteve apenas ajuda na formalização. A cooperativa beneficiou também de conhecimentos de como melhor aproveitar o que se produz. E já estamos a processar. Aprendemos a fazer a massa de tomate, aprendemos a fazer a geleia de mamão, fritamos a banana. A maneira que nós fritamos a banana cá em Benguela era um pouco diferente, então a maneira como elas nos ensinaram é gratificante. Há muita coisa que nós estamos a aprender. Mais do que formalizar os pequenos agricultores, o AgriPrei vai abranger outros setores, como eu das pescas. Na Bahia Farta, como experiência piloto, a cooperativa QCT Cão Bici conseguiu formalizar-se e obter mais apoios. O benefício que deram para nós é nos dar apoio daquilo que nós precisávamos, que é o crédito. E cada vez nos dão mais informação. Antes de nós adquirirmos o crédito, a primeira coisa que fizemos é a documentação, senão sem isto não tem financiamento. Somos 12 sócios e agora conseguimos empregar mais 15 trabalhadores. Segundo a administradora do INAPEM e coordenadora técnica do PREI, a ideia é promover todo um ambiente que permita aumentar a produtividade das famílias. O que nós estamos a fazer agora é olhar mais para os nossos microempresários, que estão em cooperativas, poder ajudá-los, orientá-los a transformar os seus produtos, para que estas famílias possam verdadeiramente não só terem a subsistência das suas famílias internas, mas também que possam ter um negócio sustentável para que futuramente possam sair então do linear da pobreza. Mais de 50 pequenos agricultores e empresários de outros ramos na província de Benguela ficaram informados sobre os objetivos do Ministério da Economia por intermédio do INAPEM.